É isso que eu tenho a dizer. Ó. Incursão Amfibia, pois é. Zanfa! Oi. É uma música que está falando. Eu boto a boca e a voz do Zanfa falha que é só uma festa. A minha voz está falhando? Só quando ele grita. Derruba aquele helicóptero aí, time. Caralho, a minha voz está falhando? Aí fodeu. Só quando você fala um pouquinho mais alto que isso aí. Deve ser porque o Discord está... Zanfa, você está cego? Espera aí, time. Espera. Não, é que eu estava olhando o bagulho aqui. Aí... Calma. Aí, pronto. Oi. Aqui é grande, sabe? Ó o tiro. Por que ele para, velho? Por que ele parou ali, velho? Anda com essa porra desse banco, caralho! Cura os caras, Joel! Cura os caras, Joel! Cura os caras, Joel! Anda com essa porra desse barco, porra! Cura os caras aí, Joel! Eu estou caindo! O que ele parou, velho? Vai! O barco bateu, cara! Não estava parado! Calma! Calma! Vai, 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 vai! Cura ele! Cura o Joel! Cura o Joel! Cura essa porra, animal! Acelela! Vitor! Meu Deus! Ele fudeu o time sozinho, velho! Acelela! Vitor! Cababurro do caralho! Vai tomar no cu! A visão do barco! Não tem nem como fazer o cara travar! O animal faz sozinho, velho! Bota a placa aí! Vai, Zanfão! Pega... Diministe o barco aí que eu vou botar a placa aí! Vai, 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 vai! Cura aí! Cababurro do caralho! Ele para pra ver as claradas! Vem, Binho! Vem, Binho! Tuas coisas estão aqui! Tô chegando aí, né, velho? Com a raiva desse cara, meu irmão! Vai tomar no cu! Filha de aberto, meu irmão! Caiu os cafos aí, velho! Peguei dois! Peguei dois! Boa! Boa! Matou todo mundo! Pera aí! Vamos bloquear os caras, animal! Vamos bloquear os caras, animal! O iPhone não! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Vai deixar o Fábio! Vai deixar o Fábio! Quem me cura! Se foda, se foda! Se foda! Se foda, se foda, porra! Vitor, Vitor! Vitor, me cura aqui, Vitor! Pelo amor de Deus! Eu tô morrendo! Joel, Joel! Você não tem nada a ver com essa dita! E aí! De volta pra luta! Caralho, velho! Calma! Oh! Calma! Vamos ter calma! Como é que tem calma, Zanf? Como é que tem calma? Sem pé de placa pra caralho! Eu vou ao Binho! Eu vou ao Binho! Aqui! Pera aí, Ui! Binho, peguei tua calcinha pra não perder! Emeasamos! Ah, por aí, velho! Tira aí, olha! Por trás! Por trás aí, olha! Tira aí, olha! Por trás! Se eu só levo o cara pra morto, esse filho da puta, meu irmão! O do Barco tá parado, velho! Derrubbei! Ai, meu Deus do céu! Vai então, aí! Eu tô curando! Já matei, já! Ah! Pô, porque é foda, velho! Caralho! Mas por que o Barco não tá curando, velho? Tem que manobrar ele, não? No lugar certo, não? Aí, aí! Tem que fazer o Ding Dingle! Tem que fazer o Ding Dingle! Tem que fazer o Ding Dingle! Minha IPK tá aqui, ô! Minha feneca! Alguém pegou? Ô, velho! Acho que passou um ribeirinho e pegou, viu, Fábio! Sei! Ribeirinho, né? Não sei, né? Não tinha que ter ribeirinho aqui, viu? Vai, Zalfa! Anda com essa porra, Zalfa! Derrubou um cabalá! Vai! Vê, joga a caixa de braga do que tem aí, Zalfa! Urbinho! Volta pro barco, velho! Pra onde cês vão? Cara, vem pro barco, Vitor! Meu Deus do céu, velho! Ih, essas placas eram minhas que eu botei aí no chão pra eu pegar de volta, velho! Tamo aí, pô, tamo aí! Meu Deus do céu, tá foda aqui, velho! Caralho, velho! Zalfa, na moral, velho! Tu pediu pra gente jogar videogame, a gente tá jogando, mas tudo tá foda, velho! Eu não tô jogando! Eu não tô jogando! Nós estamos na última! Você jogou o quê, velho? A gente matou todo mundo, Vitor! Mas porra, a gente se fuder o tempo inteiro porque você é uma merda, porra! Cara, a gente tá aqui, tá vivão, velho! Você tem que agradecer pela vida! Não vou agradecer porra nenhuma, filho da puta! Vou agradecer quando você falecer! Caralho, a gente tá bem! A gente tá bem, Vitor! Calma! Que beirinho pegou minha fenec, né? Bom, eu tenho caixa de munição, quem precisa aí! Tchau! 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 Tchau!